Finalmente, um comparativo entre as duas Smart Band da Xiaomi. Estou falando da Mi Band Pro e da Mi Band 6. Será que temos muita diferença entre esses dois modelos? Será que é tudo um pouco mais da mesma coisa? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, então roda a vinheta e bora lá! A primeira coisa que eu quero aqui falar é que a Mi Band Pro não é a Mi Band 7. Neste momento em que eu gravo esse vídeo, a Mi Band 7 ainda não saiu. Muito bem, estou aqui com as duas Mi Bands em mão e não tem como começar a falar qualquer coisa sem dizer sobre o design de cada uma delas, né? Temos uma diferença entre aqui os dois modelos e a notória, que é a diferença da tela. Agora, a Mi Band Pro, ela trouxe um design diferente de todas as Mi Bands anteriores. Se a gente até notar bem nela, ela tem um formato muito parecido com as smartwatches presentes no mercado. Uma outra também, para você ficar de olho com relação ao design parecido, é a Huawei Band 6, que é a pulseira inteligente da Huawei, né? Só que o modelo Band 6 é muito semelhante aqui à Mi Band Pro. Como foi já falado, a Mi Band 6 tem esse formato de cápsula, o que acaba sendo um design parecido com os outros modelos. A Mi Band Pro, um design diferente, né? Essa tela num formato retangular, só que temos uma diferença em relação à polegada aqui, que por incrível que pareça, ela é favorável à Mi Band 6, embora a tela não seja maior. A quantidade de polegadas presente na Mi Band 6 é de 1.56 polegadas, enquanto aqui na Mi Band Pro nós temos 1.47 polegadas. Uma quantidade de polegadas menor, só que a sua distribuição de tela nesse formato retangular é maior do que na Mi Band 6. E embora não seja o todo, a tela aqui desses dois modelos é um grande diferencial nesse comparativo, que é a questão, por exemplo, das notificações. Eu tenho uma compreensão, uma facilidade muito maior para a leitura. Aqui na Mi Band Pro, por ter este formato retangular, em questão do design da pulseira, ela é muito parecida. A Mi Band 6 tem um formato de pulseira único, com uma forma para ser encaixada à Smart Band, né? Então, para nós conseguirmos tirar, a gente puxa, pressiona para baixo, e a nossa capsulazinha sai, e aqui a gente consegue perceber como realmente é a pulseira da Mi Band 6. Então, eu simplesmente coloco ela aqui, faço o encaixe e pronto. A Mi Band 6 está no seu lugar. Aqui na Mi Band Pro, isso é diferente. Nós temos as pulseiras de forma isolada. Para retirá-la, nós puxamos um pouco a pulseira e apertamos o gatilho, que a Mi Band Pro, ela irá se soltar. Para nós conseguirmos colocar a pulseira na Mi Band Pro novamente, é apenas chegarmos para frente, até ouvir o clique de engate, e assim ela vai estar presa. Em relação ao conforto, eu sinceramente acho ambas bem confortáveis. Uma coisa também que eu acho interessante de se falar, que a Mi Band Pro, para ter esse formato de gancho, eu tenho a sensação que ela vai ser mais resistente por mais tempo do que a Mi Band 6. Uma outra diferença também é a bateria presente em cada um dos modelos. Porque a Mi Band 6, ela tem 125 mAh de bateria, mas a Mi Band Pro, ela tem 200 mAh de bateria. Vamos falar de um aumento de 60% na Mi Band Pro, comparado à Mi Band 6. A Xiaomi, ela promete em ambos os modelos, que irá durar duas semanas, ou seja, 14 dias no uso moderado. Eu não posso aqui definir, realmente trazer em detalhes se a bateria da Mi Band Pro irá durar duas semanas, porque eu não tenho esse tempo todo de uso aqui com ela. Mas eu posso sim dizer que a Mi Band 6, ela não dura duas semanas, ela dura em média uma semana, oito, nove dias. Agora, um outro ponto de mudança que eu notei ao pegar a Mi Band Pro e fazer a configuração de pareamento com o celular, é o aplicativo utilizado, porque aqui na Mi Band 6 é utilizado a Mi Fit, só que a Mi Fit agora mudou de nome, está com o nome de Zip Life, só que eu não consegui parear a minha Mi Band Pro através dele. Tanto que, quando nós ligamos a Mi Band Pro, ela dá um QR Code, e esse QR Code é direcionado para o aplicativo My Fitness. Quero agora aqui mostrar até para você. Aqui, na Mi Band 6, eu trago as informações iniciais de passos, a questão do sono, o batimento cardíaco. Então, você pode perceber que o layout, ele é sim, diferente um do outro, mas as informações serão as mesmas apresentadas, só que numa proposta um pouquinho diferente uma da outra em questão do layout. Agora, eu quero trazer aqui uma informação de diferença entre eles, principalmente a favor da Mi Band Pro. Aqui a Mi Band Pro, por ter essa tela maior, ela traz uma possibilidade de a gente conseguir ver as funcionalidades presentes nela de uma maneira diferente da Mi Band 6. A Mi Band 6, ela traz esse formato de lista, né? Que a gente vai rolando as informações presentes, e ela vai trazendo um ícone e abaixo a informação sobre ele. Aqui na Mi Band Pro, eu tenho essa possibilidade de trazer as informações em lista, só que eu tenho uma outra possibilidade também, que é trazer em grade, como eu estou utilizando agora. Para isso, você vem aqui na área de dispositivo e temos aqui o layout do app. Quando você clica aqui, ele te dá duas opções, a de grade, a de lista. Aqui na Mi Band 6, eu consigo colocar uma imagem de fundo, só que como ela é fina, tem pouca largura, eu não consigo aproveitar tanto a imagem, o que é diferente aqui na Mi Band Pro. Eu consigo aproveitar um pouco mais, e eu quero agora mostrar para você como você consegue fazer também esta modificação em cada uma das pulseiras inteligentes. Eu vou começar aqui na Mi Band 6. Para isso, você vem aqui em perfil, e depois você vem aqui em pulseira inteligente Mi Band 6. Seleciona e vem depois em loja. Aqui em loja, nessa primeira parte, irá aparecer todos os tipos de fundos que você consegue colocar, junto com o horário e informações que seja do seu agrado. Só que para você colocar uma imagem de fundo mesmo, você só pode nessa categoria de custom deal. E quando eu seleciono ele, eu posso também modificar a letra que vai aparecer o fundo. E tem aí embaixo a opção personalizar fundo. Você clica em mais. Vou pegar aqui uma foto realmente aleatória, como essa daqui do pôr do sol. E olha só que interessante. Aqui eu posso modificar um pouco o tamanho da parte da imagem que é para aparecer dentro da Mi Band 6. Então, vou colocar aqui concluído. Vai salvar aqui, vai entender qual é a imagem. E perceba que na parte de cima, já mostra como a Mi Band 6 irá apresentar a imagem. Gostei? Vou aqui colocar Sincronizar Fácil do Relógio. Agora irá atualizar a imagem do aplicativo junto com a Mi Band 6. Imagem concluída. E olha só, agora está a imagem do pôr do sol que eu coloquei. Coloquei aleatoriamente na Mi Band Pro. Isso também é possível colocar uma imagem. Você também vê no aplicativo My Fitness, na parte de dispositivo. Clica em telas da pulseira. E aqui irá aparecer vários tipos de fundos que já foram salvos na sua Mi Band Pro. Aqui na parte de local. Agora você clica na parte de online, que é onde realmente vai aparecer a possibilidade de modificação. Só que para fazer a modificação, é na categoria foto. Se você clica em mais, irá aparecer os quatro modos diferentes. Eu vou vir aqui no segundo mesmo e vou selecionar a imagem do meu agrado para ser utilizado. Vou selecionar mais ou menos assim, só para a gente utilizar como exemplo. Ok, continuar. Ela salvou ela ali. E vou pegar uma outra. Esse eu quero te mostrar uma diferença bem legal que temos aqui na Mi Band Pro. Olha só, vou pegar aqui uma outra imagem. Vou fazer assim, continuar. Beleza. Vou aplicar. Vou esperar a atualização acontecer. E assim a gente volta. Atualização feita. Então agora temos a imagem presente aqui. Lembra? Eu consegui colocar duas imagens. Quando eu clico ou na parte de cima ou na parte de baixo, na pontinha, eu mudo a imagem. Eu consigo colocar até oito imagens diferentes. E assim dou uma clicada e coloco aquela que mais me agradou. É um diferencial sim para mim. E uma coisa também que é bem legal, independente do modelo de Mi Band que você tenha, é você se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado. Assim você fica sempre por dentro. Não só sobre o conteúdo das pulseiras inteligentes, mas também sobre fone de ouvido, computadores, celulares, conteúdos com opinião sincera. Eu sempre trago aqui a minha opinião para ajudar você a fazer uma compra inteligente e assim não gastar de uma maneira desnecessária o seu suado dinheiro. Então se inscreve no canal. E uma coisa diferente também entre eles é o monitoramento de treinos presentes. Aqui na Mi Band 6 nós temos 30 modos de monitoramento de exercícios diferentes, enquanto na Mi Band Pro nós temos mais de 100 modos diferentes. Então se você utiliza algum deles, sim, isso vai ser um diferencial. Se não usa, é só uma coisa a mais para agregar aqui na Mi Band Pro. Agora vamos falar sobre as funcionalidades que tem presente em ambos os modelos para você não ter dúvida. Ambos vão ter o monitoramento cardíaco, nós temos também ambos lanterna, nós temos timer para você colocar o tempo que você quer que seja contado e quando acabar vibre, faça alguma coisa. Nós temos cronômetros em ambos também. Infelizmente também em ambos não tem o GPS. Então embora se você ligar o GPS, comece uma caminhada, uma corrida, você consiga monitorar a distância em que você percorreu, ela não irá conseguir localizar o local realmente em que você estava fazendo isso. Mas ela também tem o monitoramento do sono, vai ter a funcionalidade de pai para dar aquela pontuação quando você realmente faz a atividade, concluir ela. Ciclo menstrual, que é um assunto bem interessante para as mulheres. Já fiz até um vídeo exclusivo junto com a Cassia. Com relação ao Mi Band 6, vai ser a mesma maneira aqui com a Mi Band Pro. Vou deixar o link na descrição. Nós temos também o exercício de respiração, enfim. Aquilo que já era comum de você saber na Mi Band 6, temos presente na Mi Band Pro. Só quero trazer aqui um detalhe interessante, que aqui na Mi Band 6 nós temos a possibilidade de colocar até 5 tipos de atividade diferentes para o monitoramento automático. Para você conseguir ver isso, você vem aqui na área de configurações. Depois de configurações, você procura em detectar atividade. Aí você vai clicar em tipos de detecção. Ele se estiver desativado, você ativa e vai aparecer aqui 5 modalidades diferentes. Caminhada, corrida, ciclismo, elíptica e também a máquina de remo. Isso é realmente um ponto muito a favor, porque embora eu consiga fazer o monitoramento aqui na Mi Band Pro também, ela é limitada apenas para caminhada e corrida. É um detalhe? É um detalhe, mas é interessante e favorável à Mi Band 6. Um outro ponto também favorável, que é um detalhe também, é a questão do alarme. Porque o alarme eu consigo aqui ativar, excluir, editar propriamente na Mi Band 6. Coisa que na Mi Band Pro não é possível. Eu só consigo realmente fazer a configuração através do aplicativo da My Fitness. Agora, um outro ponto favorável para a Mi Band Pro, e tem a ver com a sua tela também, é a questão do brilho. Por quê? Porque nós temos aqui a possibilidade do brilho automático. Ele consegue reconhecer a quantidade de luz que está no ambiente e fornecer o brilho que é necessário para os seus olhos. Mas por que isso é favorável comparado à Mi Band 6? Nós não temos essa possibilidade de brilho automático. Consequentemente, você vai ter que configurar manualmente o brilho que vai ficar. Porém, tem um ponto legal que eu não posso também deixar de dizer, para a Mi Band 6, que ela tem um modo noturno, você pode configurar. Com isso, vai diminuir sim o brilho, dependendo do horário que você coloque. Com isso, você vai diminuir sim a quantidade de brilho, mas é por tempo determinado. Aqui é por tempo contínuo. Em relação à conectividade do Bluetooth, não precisa também se preocupar. Ambos têm um Bluetooth 5.0, que trabalham numa velocidade de MHz praticamente a mesma coisa, com uma diferença de 3 MHz, mas 3 MHz é quase nada. Em relação à proteção, ambos favoravelmente têm a proteção 5 ATM à água, então você pode tomar banho com ela em temperatura ambiente. Você consegue também utilizar na piscina, utilizar em praia, desde que não exceda e não seja mais profundo do que 50 metros de profundidade. E para você também não ficar preocupado, o que vem na caixa dos dois é a mesma coisa. Vai vir a Mi Band 6, o cabo de carregamento magnético e também o seu manual junto com a garantia. A Mi Band Pro, a mesma coisa. Você agora pode estar se perguntando deles, eu tenho dúvida, eu estou achando os dois muito interessantes, só que eu não sei qual deles realmente eu irei comprar. Se você é uma pessoa que tem a Mi Band 5, eu não lhe recomendaria pegar a Mi Band 6, que vai ser muito semelhante, com a exceção que é totalmente touch, não tem nenhum botão como assim. Se você está disposto sim a gastar, não tem problema com isso, está em dúvida das duas, aí sim, eu diria, pega a Mi Band Pro para ter realmente uma diferença entre os dois. Agora você está lá, Eliseu, eu não tenho nenhum tipo de Mi Band, vai ser a minha primeira Mi Band, o que você me recomenda? Eu te diria que ambas irão te atender, mas se você tiver a possibilidade de pegar a Mi Band Pro, pegue. Por quê? Porque a diferença de preço entre os dois, está na casa mais ou menos pelo que eu estava pesquisando hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, é entre 20 a 30 reais. Se você pode gastar esses 20 a 30 reais a mais para pegar a Mi Band Pro, pega, você vai ter uma tela maior, um design diferenciado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa aí seu like, eu quero ver a sua participação, dá trabalho para fazer, e é por isso que eu sempre gosto de ver a sua contribuição online. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal também, deixa o sininho de notificações ativado, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.